Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um diário de compras pra loja, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês minhas comprinhas, né? Comprei bíblias, pessoal, ó Tava sem aqui Então comprei essas quatro aqui Aliás, eu tô sem essas maiorzinhas assim aqui na loja Tinha acabado, né? Eu só tô com aquelas pequenas, aquelas menorzinhas Então comprei duas femininas Duas masculinas aqui, ó Elas são letras super gigantes, tá? E, gente, o contato dessas bíblias aqui Eu vou deixar, vai sair no próximo vídeo, tá? Eu fiz um vídeo de pesquisa de preço lá E eu peguei o contato pra dar pra vocês Então fiquem atentos aí, acho que o vídeo sai amanhã Então, gente, ó Comprei somente essas quatro aqui mesmo Óculos, pessoal, ó Comprei R$219,00 de óculos Eu pedi pro rapaz anotar Pra mim não esquecer, né? Então trouxe óculos de vários modelinhos Femininos, adultos, masculinos Vários modelos, né? E os óculos lá ficam a partir de... Na banca que eu pego Ficam de R$7,00, R$8,00, R$10,00, R$12,00, né? Então tem muitos modelinhos de óculos Tá aqui Não vou mostrar pra vocês direitinho Porque tem bastante óculos aqui, né? Então... Mas foi na feira do Paraguai, tá, gente? Gente, eu tava colocando o preço aqui, ó Daí eu lembrei que eu tinha que gravar pra vocês Pra mostrar, né? Então, comprei mais lanterna Porque as minhas aqui acabaram Comprei esse modelinho aqui, ó Comprei duas dela, né? Tá aqui, ó Comprei três dessa daqui, ó Vendo aqui é R$12,00 Tinha colocado o preço já, né? Tava colocando Aí eu vendo dessa daqui também, ó Essa maior Então Essa aqui eu vendo por R$18,00, ó São muito boas Essas lanternas, né? O tamanho delas são bons também, então Tá aqui, trouxe Três dessa maior, né? Aqui tem mais uma Aqui tem mais uma Pronto E lanternas são esses três modelinhos Que eu costumo trabalhar aqui Comprei na feira do Paraguai, tá, gente? Comprei baralhos, pessoal, ó Esses baralhos aqui vendem bastante, ó Comprei três caixinhas, tá vendo? Cada caixa vem seis unidades A caixa lá fica R$35,00, gente, ó Então Tava sem nenhum aqui Comprei três Porque é uma coisa que vende bastante, né? Como eu viajo justamente a cada 15 dias Nesses 15 dias sempre acaba antes Quando fica Fica somente um ou dois, né? Então Eu gosto de trazer assim Bastante Bastante não, né? Cada um vem seis aqui Então tem seis Doze, dezoito Unidade só, né? Então tá aí Comprei na feira do Paraguai também, tá, gente? Comprei mais algumas maquiagenzinhas Que tava faltando, ó Gente, eu tava botando aqui em cima Pra gravar E chegou uma mocinha E comprou aqui dois Então por isso que tá faltando aqui, ó Um aqui desse lado E um desse lado aqui, ó Tá? Então Mas essas coisinhas aqui Eu sempre mostro pra vocês Depois eu vou tá fazendo um vídeo Na feira do Paraguai, tá, gente? Com os valores lá Mostrando a mercadoria E falando o preço pra vocês, ó Isso aqui também Eu sempre trago desses batons Que eles são super vendáveis, gente Esses batons 24 horas, né? Os da vovó Nossa, vende bastante aqui, ó Então Comprei a cartelinha aqui Comprei cola pra bastão Eu vendo a pistolinha também Tava faltando aqui Tava faltando aqui Essas bastonzinhas aqui de cola Então eu comprei um pacotão, ó Tá? Foi 23 reais Acho que vem... Não tô muito bem lembrada Mas eu acho que é 50 unidades Se eu não me engano E foi somente 23 reais Então... Comprei lápis de olho também, ó Comprei três pacotinhos Também mostro sempre pra vocês aqui, ó Lápis de olho subiu bastante Lá na feira do Paraguai, né? Vou fazer um videozinho lá, tá, gente? Pra mostrar pra vocês Os preços bem atuais, né? Comprei essas maquiagenzinhas aqui Comprei somente essas Porque eu ainda tenho Então só pra não faltar mesmo, né? Daquela maiorzinha eu não comprei Porque eu ainda tenho aqui na loja Comprei pó Mais pó Dois Cinco Mais dois Sete Sete pós eu comprei E base também da Fenza Essa da Fenza aqui tá... Ultimamente as pessoas estão gostando muito Dessa marca, então Eu só tô trazendo dessa aqui agora, ó Da Fenza, né? Lá na feira do Paraguai Elas ficam de oito Então foi essas comprinhas de maquiagem Só pra repor mesmo Alguma coisa que tava faltando Tchau tá... Tchau 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 Obrigado.